Vamos todos rodar Vai para a faca, arranca da mão Canhote, boi, desce aqui do brincar Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi Valeu, amado É a testa da derrubada do boi Onde a galera é mais animada É a testa da derrubada do boi Onde a galera é mais animada Vai para a faca, arranca da mão Canhote, boi, desce aqui do brincar Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi 34 das duas Uja, vai para a primeira rodada